Fala galera do YouTube, Siriusama aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Far Cry 3 Flood Dragon. Oh, tá indo pra onde, cara? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o primeiro vídeo, o feedback foi muito bom, positivo mesmo. Então vamos continuar. Oh, detonado! Eu estou através da rampa, precisamos de tempo. Eu estou reversando o Código de Polarity, quase lá. Vai, Spider, vai! Vamos só que arma ruim, cara. Toma! Ah, meu Deus, chegou um boss, chegou um boss, chegou um boss. Ah, os caras não morrem, cara. Ah! 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 Focando, Lieutenant. O que eu devo fazer? Tchou! Helo-7-3! Reclarece immediate evac. Lieutenant Brown está subindo. Helo-7-3. Impondo. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! Informação! Ah! AI corrupção! Blood! Decapitation strike countdown has begun. Diz-me o que fazer! Missile launch autonomous! Get to the control plate! What? Out the ignition controls! On the control box! Octobox! T-t-t-t-t-t the brain cage! T-t-t! Ah! Shit! Hood! Locate the missile control panel for me. 5x5. Highlighting objective. Objective! Disable secondary ignition controls! Missile Imposition! Coitadinho do nosso amigo cara, Tchau Spider Apoio de caixão continua. Correção de memória no Sector Alpha Alpha Zulu. T-120 segundos para lançar. Correção de memória no Sector Gamma Delta Delta. Apoio de caixão. T-30 segundos para lançar. Correção de memória no Sector Omega Charlie Zebra. Apoio de caixão. T-90 segundos para lançar. Correção de memória no Sector Tango. Apoio de caixão. T-15 segundos para lançar. Correção de memória no Sector Whisky Tango. Apoio de caixão. Correção de memória no Sector Tango. Por que travou? Tudo bem. O que foi? E aí E aí E aí Ignition controls offline Countdown aborted Countdown aborted Countdown aborted You are 7-3 On approach E aí E aí E aí Olha só E aí Você podia ter feito isso desse começo né cara E aí 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 O que tem aqui em baixo? Por que eu não to correndo? Cadê essa caixinha? Vai lá, vai lá. Eu to falando com o cara fanboy de Far Cry. Então, esquece. Esquece. Eu vou tentar conseguir tudo. O que está acontecendo com todo o fogo azul? O que está acontecendo com todo o fogo azul? Oh, porra. Meu Deus. O Dr. Darling mencionou que eles possuem um pouco de luz. A caixão pode ser adivisável. A criatura está emitindo bio-radiação. Eu calibrado seu escâner para alertar você à sua presença. Caramba, caramba. Isso é certo. Não tem nada a ver aqui. Oh, vai pra lá, cara. Meu Deus. Essas coisas estão no meu caminho, caramba. O que agora? Detectando capacidades de olfato. Colocando ciber-hearts, pode lutar o dragão. Ai meu Deus do céu. Eu não quero nada, cara. Isso é certo. Objetivo. Move para o ponto de vista designado. Eu recomendo coletar mais ciber-hearts. Nossa, até cheio de dinossauros, cara. Eu não quero nada.... Olha só. Quer ficar longe de mim. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu vou te ouvir, se você não se escuta. Tchau pra vocês. A missão falhou? Como assim falhou, cara? Eu vazei. Ah, nada a ver. O problema é meu. Como eu vou vazar do dinossauro, cara? Objetivo. Move to the designated vantage point. Eu recomendo coletar mais Cyber Heart. Tá bom, vou coletar mais Cyber Heart. Tá bom, vou coletar mais Cyber Heart. Mas não vai parar com o laser de fusão. O que? Olá? Pimp! Lembre-se, coloque um Cyber Heart nos marcadores que eu indicei. Os dragões vão te ouvir se você não se escuta. Tá bom, agora como que é pra jogar? Ah, meu Deus. Tchau. 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 Bom. Vamos fazer isso como, cara? Ups. Orias. Des, seu lugar choca Tchau. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. cartazos parecem duas coisas mais um favorita. Obrigado. O que você está fazendo, cara? Olha você mexer, cara. Ah, meu Deus. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Vamos aí. Libera a primeira base, cara. Parece que está terminado, Sgt. Acho que é hora de nos encontrar. Me enviou seu lugar e estou indo para o meu caminho. Coordinações recebidas. Objeto. Rendez-vous com a Dra. Elizabeth Darling. Eu só disse que eu poderia fazer isso. Objeto completo. Você está bem? Sim, obrigada. O que são essas coisas? Nós não sabemos. Talvez um fosil vivante da idade da Cretacea. Nós chamamos de Drogas de sangue. BDs, por exemplo. Quando Sloan amou seu sangue, ele supercharged a cybernetica. Ele amou seu sangue? Isso é uma brincadeira? Não, Sgt. Se isso é uma brincadeira, eu tenho medo de ser um ruim. O sangue supercharged Sloan, fazendo ele ainda mais poderoso. E um maluco. Por que você está ajudando Sloan? E o que ele quer com aquele rocket? Sgt. Espereza, desculpa. Por favor. Nós estávamos usando as rockets para testar os preços de sangue de Drogas. Rockets? Como mais Red Spears? Quantos? Eu não sei. Um monte. Eu não acho que Sloan está interessado em testes mais. E eu nem quero saber o que ele faz para as pessoas normais. É por isso que você quer AWOL? Sgt. Sgt. Sloan não estava completamente lá para começar. Agora ele tem as rockets, e Deus sabe o que ele está planejando. O que é com a criação, Doc? Escute. Isso vai te fazer mais como Sloan. Powerful. Mas sem os benefícios. Não, Doc. Sem dúvida. Eu me ensinou uma senhora especial. Sua esposa? Não. Senhora Liberty. Ela me disse que os vencedores não usam drogas. Ok. Olha. Sloan trabalha três equipamentos secretos, cada um crítico a sua operação. Estou enviando suas coordenadas. Me enviando as coordenadas. Conta-me quando você chegará-los, e eu te dará toda a informação que precisamos. Se você chegará-los, Doc. Se você chegará-los, Doc. O que é você? Você está seguro aqui? Só que Sloan não perceba que eu estou ajudando-te. Boa sorte. Se você chegará-los, a menina queria-me drogar. Não uso drogas. Uhu. Vai. Quando você acertar um garrison, como este, as missões secundárias serão disponíveis no cabin de aventura. Oi. Oi. Vamos não desesperar os fãs. É hora de fazer isso. Beleza. Beleza. Bom. Isso aí, galera. Fica por aqui. Vou pedir para você avaliar meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e seja bem-vindo. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Sirius-san. Ei. Mais uma coisa, haters.